O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz Tem poder, quem age, usa esse poder E saia na vantagem, deixe de historinha e tome a decisão E só assim haverá libertação Não é coincidência ou fatalidade Tudo é conhecida, essa é a verdade Autorresponsável, constrói e não destrói Pra ser super-herói é comum, mas não é normal Saia do automático e viva o sobrenatural Você sabe como fazer, então faça Esse é o seu poder, a palavra tem poder Sou o vencedor, sou o vitorioso e o conquistador O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Se você mudar, tudo mudará Acorde e haja para conquistar Você merece viver na abundância Pois é filho de Deus e essa é sua herança Forte impacto emocional Trará uma mudança excepcional A mudança acontece rápido Então corra sem sair do culpado Com obrigação gera pensamento Pensamento gera sentimento Sentimento gera mentalidade Então acorde pra sua verdade O medo do ridículo impede o extraordinário Todo curado, revolucionário Tira sua mentalidade da zona de conforto O foco de confronta pra viver o novo O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais O que me pedia, não me pede mais O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais Não sou o que fala, mas sim o que faz O que me pedia, não me pede mais 10 anos, original, rap e cearense Valeu, mando ala Erivan, produtos do Morro Rec É nóis